O governo federal prorrogou o auxílio emergencial até o final de 2020. Em pronunciamento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, garantiu o valor de R$ 300, que atende os trabalhadores informais atingidos pela pandemia. A decisão ocorreu após reunião com os ministérios e líderes do Congresso. O presidente já havia manifestado informalmente que o auxílio seria prorrogado, porém com valor menor. Na fala, ele comentou que os R$ 600 antes disponibilizado seria muito caro para quem paga, no caso Brasil. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300. E o valor, como vínhamos dizendo, é R$ 600. É muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que a quantia será uma camada de proteção para os brasileiros que sofrem com o vírus. Ele também divulgou que a reforma administrativa será encaminhada para o Congresso na quinta-feira. Os servidores atuais não serão atingidos com as mudanças, apenas os futuros concursados. Dentro da nossa ideia do que é possível fazer com os recursos que nós temos, estender por quatro meses o valor de R$ 300 de auxílio emergencial. E, importante, sinalizando para o futuro, a retomada das reformas. Então, a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com custos exigentes, promoção por mérito. Então, é importante, porque nós estamos não só com os olhos na população brasileira a curto prazo, mas toda a classe política brasileira pensando no futuro do país e implementando as reformas.